Nossa, olha, não, você começa, meu Deus, isso é o caos na terra, o cara, tipo, tem horas que você olha, olha, horas que você, caramba, se você olha, o cara já tá, tipo, te montando, aí, os caras estão de time aqui, ah, 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 que medo, ah, eu tô pulando, se você, se você vê alguém pulando feito um idiota, sou eu, tá, ah, não, tô te vendo, o cara tá fazendo ponte pra tua ilha, cuidado, ele tá? Não tá não, mano, tá, olha pro lado aí, ah, ele tá mesmo, deu bem, ah, double, double shot, agora, agora tá na hora do cacetinho nesse cara aqui, putz, é o ADM, é o dono do server, esse cara aqui que eu tô tentando matar, sério? É sério, esse barra, ó, o cara, tá, distrai ele que eu vou tentar fazer coisa Como é que eu tenho que ir pra outra ilha pra conseguir distrair ele, se não tô ferrado Legal, ele tá fingindo que tá no F5, cuidado É, eu tô distraindo ele aqui, eu tô pulando, vai com fé, vai com fé Cuidado que tem bola de neve vindo Isso, isso, isso Beleza Não, ele tá atrás de você Beleza Muito pouco, hein, muito Morreu? Não, quem morri, você acha que eu morro? Só eu mesmo Ela tá perguntando o cara Não, o cara não, onde ele é tempo, pô Não, esse, você sabe, ele vai matar agora Morreu Ela faz cada pergunta Calma aí Tem eu, você, o Zubumafu, a vida inteira Cara, eu ia falar isso agora Eu, você e o Zubumafu Ali, ali, o cara vai cair Ia, 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 errei, legal Eu vou lá matar ele Vou lá porque eu sou do mal Cadê? Eu vou chegar por trás desse time Eu tô atrás de você, não se assusta Meu time é melhor Meu time é melhor Só fica cuidando que os caras não vão tacar bolinha Não, eles tão lutando 3x3 ali Oh, tem um cara atrás da gente Vou lá pegar ele Que merda Ai, 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 morri Não, Mr. Ruffles Mr. Ruffles, não Mr. Ruffles, filho da puta Você também morreu? Cara, esse Mr. Ruffles, não Eu dei dois críticos nele, ele não morreu Cadê você? Tô pulando de volta Calma, calma, calma É que não dá pra pular Ah, tá, tá, tá Ó, olha Tô pulando Tem um cara de peito de Dima aqui De vida de Dima Tô vendo ele Ele tá mirando em você Tá, tá mirando flecha Filho da mãe Quase disse que eu derrubo ele Mas ele deu sorte Ai, o cara do meu lado Ai, ai, ele tá vindo Errei Errei uma flecha Errei a segunda Errei todas Só veio, cara Só veio duas, né Eu fiquei esperando pra terceira Pra derrubar ele E não veio a terceira Calma, eu distrai ele Ah, não, não dá Porque o cara Atrai O meu lado tá Tá me vigiando aqui Posso, tá agora aí Agora eu acerto Deixa comigo Errei Acerta o ovo, acerta o ovo Eu já joguei meu ovo Porque eu sou uma anta Cuidado Não Mata Mata Ah, matei Beleza Não teve chance O Thelma Thuby A minha irmã tá perguntando Ela quer ser youtuber Só que ela É sério A minha irmã quer ser youtuber Só que tipo, ela acha que não tem futuro Só que atualmente não tem mesmo Calma Cadê você? Eu pulei atrás de você pra Fazer um pão aqui Porque o negócio tá Vamos ver o que tem pra fazer aqui Eu tô tentando conseguir o kit Enderpeel Porque aí fica super easy, né É só ir lá no fist Tá, tem o caminho feito aí Deixa eu ver É, o caminho tá feito aí É, não Só falta um E eu sem querer joguei minhas Tem um cara O cara que tava do seu lado Tá muito fácil de matar Tipo, ele tá sem nada Sério Vamos lá então Vamos pegar ele Tá, deixa eu só Colocar um bloco aqui Pra não cair Porque eu sou de gestão Você joga umas areias pra mim Que eu joguei elas pra você Sem querer Tá, vamos passar aqui Ah, não sabia Eu tinha percebido que chegou aqui Mas então Pega aí Eu joguei Cadê você? Vai Eu fiquei pra trás Ah tá, peraí, peraí Não, peraí, peraí Quer ajuda? Então, calma aí Eu ponho o feno Pronto Calma aí Eu tenho duas flechas Calma aí Time, gente Cara, você tem urgência Ai, meu Deus Faz ele fazer uma ponte Que eu dou uma flechada E ele cai Tenta ver se Nossa, você foi alto Tá O que foi isso? Foi minha cadeira Sem querer A minha também faz isso A maioria das vezes Você acha que se eu atirar nele Ele cai? Não, né? Calma Então é isso que eu tava pensando Acho que não Ele tá vindo Ele tá vindo Não, não Ele tá, não Os outros dois estão vindo Eles são de time Deixa É, deixa Tá, deixa ele dar o máximo de hits nos outros Pra ver se É agora Olha Olha ele Hum, tá no fogo Jogou água Olha aí O cara tá nervoso já Já tá se cagando Morreu já Não tem Dar nervoso Não, ele tá nervoso aí Ih, vixe Vixe, olhei Correu pro abraço Se fodeu Ou não Não, ele morreu Ele matou os dois Ele matou? Os dois Que gg, cara Só tem nós três Vixe, a gente tá ferrado Calma, calma Eu tive uma ideia Olha, tenta Tenta nada Não tem o que fazer Não tem o que fazer Tem que vir aqui E manda bala Sobe aqui Pega bloco aí embaixo E sobe aqui Ó, vou quebrar uma árvore Pega aí, ó Só Pega Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Tenta a flecha nele Filho da mãe Colocou o bloco Vem na hora Ai, ai Vou morrer Morri, morri Morri Ele morreu também Você ganhou É isso aí, galera Não se esqueça De dar aquele like Se vocês gostaram Dos Skywars Quer dizer Bom, minha língua Não tá funcionando Direito agora Mas Bom, deem o like Se vocês quiserem Mais desses Vídeos aí Com o Mr. Monkey E Falou Bom, deem o like Se inscreva no canal.